Fala galera, tudo certo? Pessoal seguinte, hoje tô aparecendo aqui de surpresa, porque hoje não vai ter live, mas onde os bastidores de São Paulo pegou fogo depois da vitória contra o América Mineiro. Então o vídeo é sobre isso, a gente vai falar sobre o que que aconteceu, o que que tá acontecendo nos bastidores de São Paulo. Primeiro, a história começou com o Luciano dando uma entrevista pós-jogo, essa entrevista do Luciano foi bem polêmica e eu vou testar, tô até aqui com a declaração exata dele, eu tô lendo aqui no celular, vou ler a declaração exata do Luciano, jogador de São Paulo, ele disse, abre aspas, Torcedor tem o direito de cobrar, até porque eles foram no estádio, apoiaram, outras coisas que eles falam, eu acho que eles tem que saber da situação toda, total, espero que alguém venha falar pra eles mais de cima, ou seja, o Luciano deu a entender aqui, não, deu a entender não, ele falou isso, faço a responsa para os diretores, para a gestão de venham me explicar o que tá acontecendo. Pois é, foi exatamente isso, vem explicar o que tá acontecendo. E aí, depois dessa explanação do Luciano, veio a declaração do Belmonte, Carlos Belmonte, diretor de futebol de São Paulo, defendendo os jogadores e dizendo que o São Paulo sequer pagou o bicho da classificação pra final. Ou seja, existiu um bicho pro jogo contra o Atlético-Aniense, só que o São Paulo sequer pagou esse valor. Acreditem, né, a classificação da final, o bicho dessa classificação foi paga. A gente também tem as informações da Torcida Tricolor Independente, a TTI, que foi, que rompeu totalmente com o elenco agora. Eles divulgaram os salários dos jogadores, de todos os jogadores, eles divulgaram o salário de todos os jogadores, mencionando pedidos dos jogadores de agonfetado para os familiares, acreditem, e bicho pela conquista. Isso eu tô tudo lendo aqui pra não falar a informação errada, viu? Já que não é algo que foi uma declaração da Torcida, então eu tenho que passar a informação certa. Além disso, eles divulgaram que sim, vai ter protesto domingo na frente do Morumbi. E vão distribuir nariz de palhaço e pipocas. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas talvez joguem pipoca no ônibus, a gente não sabe. Mas eu imagino que talvez seja algo do tipo. E o São Paulo, meu Deus. Além disso, a gente pode também citar que ontem, a entrevista do Rogério Senne, ele tava totalmente arrasado falando de estar no fundo do poço, insinuando que estava no fundo do poço, e se surpreendendo com a própria vitória de ontem. Ou seja, nem o próprio Rogério Senne acreditou de fato na vitória de ontem do São Paulo. E por último também, vale estar aqui hoje, saiu o magmobo.com, que o São Paulo novamente pegará empréstimo bancário, outro empréstimo bancário, dessa vez pra quitar o elenco, né? Quitar o salário de elenco, a dívida que tá com o elenco. E que o dinheiro do Antony vai entrar parcelado. Vale lembrar que o dinheiro do Antony era praticamente 100 milhões de reais. E entrará esse valor em parcelas de 5 anos. Então, vai ser parcelado em 5 anos esse valor. Não entraria tudo agora, então não daria pro São Paulo quitar todas as dívidas com os jogadores agora. Então, vídeo rápido, foi realmente um vídeo rápido, mas foi um vídeo pra contextualizar tudo o que tá acontecendo. Então, vamos lá. Luciano pede, assim, dá uma entrevista pós-jogo, pede explicação pra torcida da galera da gestão, né? Dos diretores, do presidente, enfim, da galera de cima. E aí vem o Carlos Belmonte dizendo que apoia os jogadores e tals. O Roger Sene falando que tá arrasado e que tá até surpreendido com a vitória de ontem. Torcida Tricolor Independente, a maior torcida organizada do São Paulo, falando, rompendo de fato com os jogadores, divulgando salário, divulgando avião afetado pelos familiares pra Córdoba, divulgando também bicho que os jogadores queriam na final de Córdoba, e querendo fazer protesto com o nariz de palhaço e pipoca. E, por último, a gente pode também citar isso, né? Essa questão aí de ter que fazer um novo empréstimo pra quitar com o elenco. Que situação do São Paulo, gente! Tudo isso de ontem à noite pra hoje, agora à tarde, agora são 3 da tarde, então esse vídeo já vai pro ar. Mas só pra contextualizar vocês, foram essas, basicamente, as nossas novidades desse dia. Foi um vídeo rápido, foi um vídeo curto, meio improvisado, sem cenário nenhum. Mas foi basicamente pra gente entender o que tá acontecendo na São Paulo. Oh, meu Deus! Salvem o Tricolor Paulista! É isso. Beijo!